Olha só amigos, hoje eu estou recebendo uma casa totalmente pronta que começou a construção no dia 13 de fevereiro do terreno, foi feita a terraplanagem no dia 13 de fevereiro, hoje dia 29 de julho e eu estou recebendo essa casa pronta, fiz a inspeção final, a vistoria final de entrega hoje para fazer o close em amanhã e essa casa é de um cliente muito especial que vocês vão ficar sabendo logo em seguida das imagens que eu vou trazer para vocês, como é que é uma casa, como é que a construtora entrega uma casa para você aqui nos Estados Unidos portanto, você pode comprar a casa desde o terreno, escolher tudo o que você quer de acabamento, de estrutura, as opções de estrutura e eu vou te mostrar agora as imagens de como essa casa é entregue pela construtora dá uma olhadinha só eu estou aqui no hall de entrada da casa estou indo agora aqui em direção à cozinha e olha só que legal é assim que a casa é entregue com todos os armários instalados, todos os micro-ondas, forno só não vem no caso a geladeira, a máquina de lavar e secar que são compradas pelo proprietário mas olha só o que eu quero mostrar para vocês, toda a iluminação som já instalado persiana, piso ar-condicionado central enfim casa você simplesmente pronta para você mudar todo o jardim pronto enfim essa é uma coisa interessante da entrega da casa aqui nos Estados Unidos você compra e realmente recebe aquilo que você escolheu e aquilo que você sonhou e era o seu objetivo de compra e o cliente dessa casa está super feliz e sou eu mesmo essa casa é minha eu comprei no dia 7 de dezembro eu assinei meu contrato no dia 13 de fevereiro eu iniciou a obra e hoje 29 de julho eu estou recebendo essa casa eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que tem muitos clientes que tem o sonho de vir comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos não posso dizer que é fácil mas ele é real ele é possível e eu fiz e você também pode fazer portanto se você tem esse sonho não deixe de contatar de me contatar de falar comigo que eu vou te dar o caminho das pedras de como você vai fazer essa compra aqui nos Estados Unidos se tornar uma realidade uma realidade para você e para a sua família eu fiz e você pode fazer nada é impossível quando a gente tem interesse quando a gente tem vontade e quando a gente pede uma bênção de Deus eu fui abençoado e você também vai ser se você tem esse sonho vamos junto do começo ao fim vem comigo um abraço e é isso aí E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti